Você foi de G-Shock e ainda não conhece esse lançamento? Então esse vídeo é pra você! Fala galera, eu me chamo Christopher e hoje eu tô aqui pra mostrar esse lançamento da G-Shock, que é a linha GA-900. E esse modelo veio aqui pra gente nessas três versões. O laranjado, que tem a pulseira em tecido. O amarelo, que é a pulseira em resina. E além dessa versão especial, que vem nessa caixa diferenciada, que vem tanto com a pulseira em resina preta, quanto com a pulseira em tecido na cor verde pra você escolher. Bom, e todo mundo já sabe que todos os modelos da G-Shock possuem resistência contra qualquer tipo de impacto, além de resistência à água de até 200 metros de profundidade. Mas o que o GA-900 traz de diferente pra gente é o design inspirado em ferramentas industriais. E a gente consegue ver muito claramente essa referência à indústria em alguns detalhes, como por exemplo esses quatro parafusos robustos que fecham a caixa dos relógios. E também as cores, que lembra os equipamentos de segurança utilizados nas indústrias. E agora falando um pouco sobre as funcionalidades mais técnicas do GA-900, ele tem tanto medidor analógico quanto digital, ele tem cinco alarmes, um deles com função soneca e além de cronômetro. E pro lançamento desse modelo a G-Shock preparou um estande no Shopping Morumbi, em São Paulo. E quem passar lá no estande até dia 14 de novembro vai poder usar uma máscara de realidade virtual e ser transportada pra ambientes extremos. Como por exemplo, um tanque com águas muito profundas, uma obra em uma mineradora e um guindaste bem alto. Onde você vai poder testar na prática a resistência absoluta dos modelos da G-Shock. Se você curtiu e quer um prechamado de seu, o link pra compra do nosso site vai estar aqui na descrição. E se você gosta de clicar no conteúdo e ficar sabendo de todos os lançamentos, assim como histórias das suas marcas preferidas, se inscreve no canal. E já aproveita e clica no sininho pra você ser o primeiro a receber os vídeos. É isso aí galera, muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima. Valeu!